Música Olá, viva então! Muito, muito bom dia! Cá estamos nós a abrir mais uma edição da Nova Manhã por aqui vamos ficar consigo, já sabem, até pertinho das 11 hoje é segunda-feira e é um prazer a menos estar na sua companhia o dia 27 de Outubro vamos cumprimentar desde já também ali no Estúdio 1 da Norte Litoral TV a nossa colega Diana Coelho, que já cá está connosco Olá, viva Diana! Então, também muito bom dia! Olá, muito bom dia Rui, olá também para o António e olá também a todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa aqui da Norte Litoral TV ou da Esposente Serviços TV hoje é segunda-feira, início de semana e pode-se dizer que esta semana, pelo menos no que dizem vai estar calor pelo menos hoje vai ser o dia mais frio que iremos ter na semana mas isso também as coisas vão mudando ao longo da semana dizem, dizem, dizem que realmente o tempo vai mudar mas não vai isto é, vem mais nuvens mas o calor a partir de quarta-feira volta mas depois no fim de semana vai voltar a chuva para o início de novembro enfim, olha, o melhor é ficarmos à espera por isso eu continuo a dizer que o Pai Natal vai vir de calções é, o Pai Natal este ano acho que vem mesmo com uma prancha de surf em vez de trazer o saco dos brinquedos vai trazer uma prancha de surf é capaz de ser uma coisa dessas ora, muito bem, vamos para já cumprimentar também lá em cima o nosso António ai, que bonito o nosso António ali a fazer experiências o António que tem por trás de si um farol António, explica-me tudo, bom dia bom dia Rui, bom dia Diana e bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã um farol, a marca aqui da cidade de Esposende pois estamos com o farol que todos os que visitam Esposende nos podem encontrar bem na foz do Rio Cávado mas o importante é o tempo que vem fazendo e mais do que isso é realmente olharmos para a nossa colega Diana que transmite todo o tempo quente que temos sentido mas ela não se pode esquecer estamos já no outono, não estamos na primavera a caminho do verão se não fosse esse discurso, iria ser o discurso de que já é quarta ou quinta-feira perto do fim de semana ah, o discurso, muito bem discurso olha, entretanto, eu estou aqui a verificar agora que temos o nosso António um pouco maior que o habitual a imagem não está lá muito certa mas vamos tentar com o decorrer do nosso programa verificar precisamente esse pequeno aspecto que está aqui de frente para já vamos ver imagens lá de fora não sem antes vermos que estamos com 18 graus de temperatura 24 é a máxima prevista para hoje na previsão também do tempo a nível nacional ora, aí está, 23, 24 graus de máxima 16 de mínima é então esta a previsão do tempo que nós temos para o dia de hoje olhando lá para fora e para já pelas imagens que vão surgir disposentes ora, aí está, temos então o céu o céu nesta altura entre o azul e algumas nuvens que vão surgindo por ali a verdade é essa mas a ver, vamos como é que o tempo se vai comportar com o passar do dia de hoje entretanto, Póvoa de Varzim também imagens que vamos então ter em direto ora, cá está um sol tímido também de um azul tímido nesta manhã é precisamente isso que nós temos nesta altura precisamente aqui na cidade da Póvoa de Varzim e então esta paisagem voltamos a exposentes também agora para a Vila do Conte a igreja do Senhor dos Navegantes lá está o céu assim cinzentão mas nota-se que está sol são imagens então que nos chegam precisamente em direto nesta manhã vou voltar aqui à cidade da Póvoa de Varzim enquanto vamos tentar resolver aqui o problema que nos aflige na nossa ligação eu diria então a exposente a ver, vamos se desta vez vamos ficar com a imagem mais acertada por parte da nossa transmissão em direto com a exposente de serviços TV entretanto, António será talvez uma forma de deixa-me cá ver eu acho que ainda não vai ser desta em que vamos voltar a ter a imagem de exposente não, ainda não é desta mas de qualquer forma vamos ter o António com certeza também a dar-nos as explicações de como foi este fim de semana daqui a pouco porque para já para já vamos então ficar com as primeiras páginas dos jornais da nossa revista tirar as letras Ora cá estamos então e desta vez com a primeira página do jornal Correio da Manhã pensão milionária para Barroso o senhor vai receber 11 mil euros por mês mas para já vai receber mais 360 mil euros de um subsídio em 3 anos mais um salário extra de 25 mil euros e não me importava nada de ser o senhor Durão Barroso para receber aquele dinheiro todo de qualquer forma ainda uma referência para o Benfica que perdeu em Braga a Águia perde a batalha e o Sporting por 4 a 2 a Acrobacia sossega Leão nesta vitória bem forte do Sporting passamos agora para o jornal de notícias um quarto dos portugueses já conduziu o alcoolizado também temos a Águia a tropeçar no Minho e lá em cima Dilma reeleita com 51% dos votos no Brasil passamos para o jornal de notícias precisamente Dilma que perde votos mas ganha segundo mandato e é curioso que hoje o ex-presidente Lula da Silva faz anos ainda por cima é curioso também vamos agora passar para então a pensão milionária para Barroso também fazer a primeira página do Correio da Manhã ora cá está vamos agora passar para o jornal e o Estado e o Estado vai pagar 55 milhões de euros a duas entidades que deveriam estar extintas é o grande título agora no jornal público lá está também as eleições do Brasil com Dilma Rousseff e Lula da Silva lado a lado e no terrorismo na Dinamarca os jihadistas que regressam encontram uma mão amiga entretanto agora nos jornais desportivos vamos lá ver que o Braga vira campeão e é o grande destaque também lá em cima para Monteiro que acaba com as dúvidas na vitória do Sporting por 4-2 ao Marítimo passamos para o jornal A Bola feito o jornal A Bola feito também com a derrota do Benfica lá em baixo e o voo digamos assim do Leão cá em cima liga ganha emoção voo e queda nas vitórias de Sporting e Sporting de Braga passando agora e finalmente para o jornal o jogo aliás para o jornal record já vimos o jogo ataque de Leão Sporting da nova chapa 4 e já só depende de si para chegar ao primeiro lugar ataque de Leão entretanto Conceição deu a volta a Jesus e aí está a primeira derrota precisamente do Sporting aliás do Benfica neste campeonato voltamos a estúdio para ficarmos agora os três nesta manhã e com estas imagens que nos chegam então também do Esposente ali ao cantinho vemos a imagem lá de fora no estúdio do Esposente Serviços TV e então Diana dizes lá como é que foi o teu fim de semana conta-nos tudo foi muito pacífico ah muito pacífico olha o meu foi muito atlântico foi a fingida o meu fim de semana tem de tudo não é? tem momentos assim mais agitados e outros momentos menos agitados mas foi dentro do que nós já estamos acostumados a saber muito bem e até o fim de semana olha eu já consegui entretanto resolver aqui o problema já descobri o que é que se passa o meu fim de semana foi a trabalhar a trabalhar arduamente como aliás é a panágio aqui dos fins de semana da Norte Litoral TV então a trabalhar arduamente com uma transmissão direta no sábado à tarde de um jogo de juniors do Varzim e depois ontem estivemos em Santo Tirce para acompanhar o Tircense Varzim apesar de que depois de termos todo o equipamento pronto nos terem dito que não podíamos transmitir o jogo nem filmar o jogo nem gravar o jogo nem olhar para o jogo enfim aquelas coisas que a gente às vezes não entende porque é que se passa no futebol português a gente só quer afinal de contas é transmitir a festa do futebol português e numa altura em que o futebol precisa de realmente alguma ajuda para ajudar a que as pessoas voltem aos estádios e mostrar a festa do futebol há quem acho que o melhor é fechar as portas à comunicação social e pronto se assim pensam que sejam felizes não posso dizer mais nada António e o teu fim de semana? O meu fim de semana como tu referenciaste em relação a Norte Litoral TV nós por cá também também trabalharam de muito trabalho aliás na sexta-feira como todos os telespectadores tiveram a oportunidade de verificar não tivemos o programa devido a compromissos que tínhamos e então estivemos na sexta-feira a fazer uma reportagem que é de interesse de todos que é em relação à importância que tem hoje nas empresas as pessoas poderem trabalhar mas sem o stress normal do dia-a-dia foi uma um seminário em que a EDF Portugal quis com algumas associações e instituições do Conselho de Esposento trazer alguns oradores que foram uma mais-valia segundo aquilo que podemos constatar uma mais-valia para o dia-a-dia nas empresas e na própria vida não podíamos perder também a oportunidade de ter uma entrevista em exclusivo com o Engenheiro Carros Pimenta que é o presidente da EDF Portugal e que será uma entrevista que eu penso todos devem depois ver pela importância das energias renováveis pela importância que devemos dar ao ambiente por isso a não perder no sábado para além do normal trabalho que sempre temos de notícias temos também que a banda de Antas cumpriu mais um aniversário e nós tivemos também presentes na festa que à noite se realizou sem antes ter existido um concerto na Casa da Música da banda dos Bombeiros Vontários de Esposento São Pai de Antas um jantar que reuniu mais de 400 pessoas é realmente incrível mas todos os anos isso acontece a freguesia junta-se para à volta da sua banda acarinhar e dar-lhe todo o entusiasmo e todo o apoio que necessita para depois mais um ano de concertos não só no Conselho mas por o país no domingo no domingo como já vem sendo habitual transmitimos a missa dominical este domingo às 10 horas e serão a maioria das missas que iremos transmitir serão às 10 horas e mais uma vez queremos agradecer a todos às centenas que acompanham a missa em direto e depois veem também a versão gravada e por isso mesmo é o fim de semana seja da Esposento Serviço TV seja da Norte Litoral TV nós só nos queremos associar realmente ao repúdio de mais um clube que olha para o umbigo e se esquece não só dos que por vezes sendo até de Santo Tisto que é o caso poderiam ver através da Norte Litoral TV o jogo da sua terra do seu clube e não só para agentes da Póvo e Vila de Conte mas infelizmente como eu já disse os presidentes por vezes ou as direções por vezes olham um pouco para o umbigo e pensam que as televisões vão buscar ali um bocadinho da comida que eles todos os dias necessitam é mentira pelo contrário as televisões vão a levar mais longe o nome dos clubes e ao mesmo tempo divulgando a modalidade que por vezes tão maltratada é Ora aí está mas quem assim não quer entender paciência um dia há de lá chegar se Deus quiser Eles poderiam eventualmente é ter entre aspas um pouco de inveja de não ter uma televisão na sua terra a fazer transmissões direto Pois realmente falaram-nos de um exclusivo para a televisão da terra a reatualização da terra foi lá captar imagens Gravar qualquer um grava Enfim gravar qualquer um grava exatamente é a grande diferença Bom vamos em frente não vamos falar de coisas tristes vamos em frente porque afinal de contas o progresso é aquilo que é palavra-chave Norte Litoral TV Esposente Serviços TV Pro Norte TV nós queremos estar sempre à frente e não olhamos para trás porque não vale a pena por isso é que vamos para já também ficar com as notícias que vão chegar de Esposente que vão chegar da Pógua que vão chegar do Vila de Contas já temos ali também preparada a Angélica Santos que acaba de chegar daqui a pouco vai ainda chegar também o João Couto com as notícias do desporto deste fim de semana para analisar também o jogo de ontem do Vazim precisamente em Santo Tirso para já para já vamos então às notícias que vão chegar aqui na Nova Manhã numa altura em que estamos com 20 minutos depois das 10 horas António então estamos sem o teu som agora sim agora sim e as notícias que vamos destacar em Esposente são as seguintes a banda dos bombeiros voluntários de Esposente São Paidantas comemorou mais um aniversário no passado sábado um concerto pela banda missa e jantar de confraternização foram os pontos altos das comemorações e de referir que o jantar juntou cerca de 400 pessoas num restaurante da freguesia Esposente Serviço TV vai apresentar reportagem Os bombeiros voluntários de Esposente resgataram no passado sábado uma vaca que tinha caído a um poço num campo agrícola em Bolinho numa operação delicada que demorou cerca de uma hora O poço tem entre 2 a 2 metros e meio de profundidade sendo um dos muitos existentes um pouco por todo o concelho de Esposente para apoio à atividade agrícola Na operação de resgate da vaca estiveram envolvidos quatro bombeiros com a ajuda de cordas e mangueiras conseguiram resgatar a vaca saindo esta um pouco convalida mas pouco depois já aparentava estar bem Segundo o comandante dos bombeiros voluntários de Esposente Juvenal Campos que ainda referiu que são poços rasos sem qualquer proteção lateral e que em Bolinho já morreu um homem afogado num daqueles poços No que diz respeito ao futebol os resultados das equipas do concelho no campeonato da Associação de Futebol de Braga Pro Nacional décima jornada Marinhas 1 Celeirós 0 na divisão de honra sétima jornada no derby Conselho Esposente 1 Vila Chá 1 Águias de Albelos 0 Forjans 2 No 27º campeonato veterano do Alto Minho Primeira eliminatória da Taça Correlha 3 Antas 2 E de notícias é tudo Muito obrigado António Nós vamos agora prosseguir-se daqui também com as notícias que vão surgir com Angélica Santos Norte Litoral TV Olá Viva Angélica Bom dia Olá Muito bom dia Realiza-se esta segunda-feira ao meio-dia o sorteio para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal Recorde-se que o Varzim eliminou o Estoril Braia da Primeira Liga e o Rio Ave eliminou o Coimbrões do Campeonato Nacional de Séniores Ainda pelo desporto depois da Taça de Portugal estão de volta aos Campeonatos Nacionais de Futebol o Rio Ave recebe a equipa do Penafial depois de mais uma derrota para a Liga Europa O jogo está marcado para esta noite de segunda-feira O Varzim deslocou-se a Santo Tirso empatou a zero no jogo em dia mau para os poveiros Ambas as equipas falharam uma grande penalidade para cada lado e ao Varzim tudo saiu mal na segunda parte Em declarações à Norte Litoral TV Vítor Paneira não escondeu a frustração no final do jogo De referir que apesar da equipa da Norte Litoral TV e da Varzim TV estarem presentes no estádio não lhes foi permitido captar imagens da partida apesar de completamente alheios à decisão da direção do Tircense pedimos as nossas desculpas O tempo quente da última semana com temperaturas da ordem dos 28 a 30 graus deu lugar a temperaturas mais amenas com a entrada da chamada hora de inverno A partir desta segunda-feira a nebulosidade aumenta as temperaturas descem ligeiramente e os aguaceiros devem voltar a partir do final do mês ou início de novembro Até quinta-feira teremos pequenas oscilações da temperatura máxima entre os 23 e os 25 graus A temperatura de sexta-feira dia 31 de outubro os aguaceiros devem voltar com a entrada do mês de novembro O Cine Teatro Carrete acolhe nos próximos dias 24 e 25 a audição do Bailarinos Workshop de Dança Contemporânea com Bem-vindo a Fonseca Esta vai ser uma ação inserida na calendarização para a temporada 2014-2015 da Associação Nós da Dança da Póvoa de Varzim sob orientação da professora Odete Rios para aqueles que gostam da dança na sexta-feira dia 24 às 20 horas tem lugar a audição e no sábado acontecem as audições do workshop as edições aliás do workshop de dança contemporânea em diversos horários mais informações podem ser recolhidas no site da Associação Nós da Dança ficamos por aqui quanto a notícias espero que tenham uma ótima semana uma boa segunda-feira Ora, voltamos a ter imagens em direto da cidade da Póvoa de Varzim o céu azul embora com noblina e mal se nota a diferença entre o mar e precisamente o céu mas o sol muito, muito tímido olhando também para Esposente vamos ver essas imagens que nos vão chegar de Esposente também lá está o azul tímido devido à noblina que se faz sentir o sol também muito tímido nesta manhã o mesmo se passa também em Vila do Conde vamos ver essas imagens que nos vão chegar nesta altura de Vila do Conde a Igreja dos Navegantes é precisamente então a imagem que estamos a ver nesta altura vamos também olhar lá para fora mas para uma das praias desta vez vamos até o Algarve Praia da Luz muita gente na praia curiosamente junto ao mar também são imagens em direto mas também tudo muito no lado lá para o Algarve também o sol tímido digamos que é uma constante nesta manhã por aquilo que estamos a ver em Portugal continental imagens então em direto precisamente da Praia da Luz no Algarve a altura também para ficarmos numa altura em que estamos com 26 minutos depois das 9 da manhã com a notícia curiosa que nos vai ser trazida pela Diana Coelho Diana e então o que é que nos vais trazer hoje o que é que encontraste aí pela internet pelo mundo cibernético é uma notícia que já foi falada a semana passada creio eu em algumas rádios enfim mas não poderia deixar de dar esta notícia aqui porque de facto é uma notícia insólita e então contamos tudo um avião da EasyJet tinha excesso de peso e a EasyJet pagou aos voluntários que desistissem do bolo exatamente é o que estás a ouvir agora pergunto eu as pessoas que estavam em excesso de peso não é eles pagavam deixa-me só confirmar quanto é que eles pagavam em euros recebiam 315 euros sim se calhar seria mais do que o bolo não é em si e será que fazia assim tanta diferença entre ir 146 e ir 156 visto que eles só tiraram 10 pessoas não havia realmente a diferença de 10 pessoas o que eu acho a EasyJet disse que foram pessoas ou calha mas o que eu acho é que a menina quando foi ao avião ver quem quem deveria sair se calhar olhou para aquele menino gordinho que estava lá no counter comeu bolical de chocolate às tantas às tantas mas o que o que é certo o que se sabe é que tanto pessoas muito fortes como pessoas mais ou menos não é saíram do avião agora eu acho que foram escolhidas a dedo não sei pois mas acho um bocado estranho olha o António é que é um entendido em aviões o António é um homem que saia do avião o António é um homem que tem aviões por todo lado e olha já estamos a ver o António já está ali a desligar por exemplo os comandos de um avião e António achas que se justifica se mandar sair 10 pessoas porque o avião está com carga a mais estamos sem São António hoje o programa realmente hoje o programa está bonito está não o que eu estava a dizer é que o que acontece é que eu tenho excesso de peso e por aquilo que a gente possa saber também em relação aos ventos fortes que se estão a passar na altura é mais mais prático e mais seguro realmente colocar menos peso no avião e isso acho que em termos da segurança vale por tudo isso só mostra realmente a preocupação e não vale tudo para transportar os passageiros isso só mostra realmente que é exigente e penso que todas a segurança está no primeiro lugar agora o sair às vezes faz confusão e porquê que meia dúzia saindo já mas não é só o caso por vezes são as poucas centenas de peso que poderão sair e eventualmente também a carga que levaria não daria tão bem para sair e então há que ter isso em atenção não é normal é vermos isso exatamente normal é que não é bom enfim ficou essa notícia curiosa bom agora podemos também recordar alguns acontecimentos que foram marcando a história não sem antes lembrarmos as farmácias de serviço para o dia de hoje tendo em conta que na Póvo de Varzim é a farmácia Portas do Parque em Vila de Contemos a farmácia Santos em exposição da farmácia Monteiro agora vamos lá recordar alguns acontecimentos que foram marcando a história Diana vamos lá lembrando o que é que aconteceu neste dia há muitos muitos anos atrás então posso-te dizer que para o dia 27 de outubro em 1728 nascia o explorador britânico James Cook aham James Cook em 1904 era inaugurado o Metro de Nova Iorque ah o Metro de Nova Iorque olha no calendário e temos em 1971 o Congo eu não sei quem é não sei se me pode explicar passava a chamar-se o Congo é um país ah está bem não eu sei que é um país mas eu pensava que era outra coisa qualquer não não para passar a chamar-se Zaire pois Zaire é em francês Zaire mas olha nem sei como é que se diz Zaire em inglês é Zaire é ou adoro é Zaire em português que é o melhor pois não mas estava agora a pensar como é que eles dirão em inglês Zaire Zaire é Zaire é capaz é quase Zaire é mas é a República do Zaire e foi o Mobutu se não me falha a memória que se lembrou de mudar o nome do país e a bandeira também porque a bandeira era muito gira e agora parece a bandeira dos Jogos Olímpicos mas não entrando Jogos Olímpicos não parece de uma corrida com a tocha dos Jogos Olímpicos eu não me lembro deste episódio é mas foi em 2002 Lula da Silva era eleito presidente do Brasil e faz anos hoje já vamos ver a seguir exatamente e temos pessoas a fazer anos já referiste Lula da Silva a fazer 69 anos e temos John Cleese a fazer 75 anos que é um ator britânico verdade muito conhecido muito alto dos Monty Python John Cleese hoje a fazer 75 anos é um dos grandes nomes precisamente do humor britânico e pronto ficou esclarecida assim a minha ignorância pois a República do Congo passava a chamar-se Zaire e foi em 1971 deixe-me só também dar os parabéns ao Simon Le Bon que é entretanto fiquei a saber é o vocalista dos Duran Duran e que hoje completa também 56 anos parabéns a idade passa muito rápido passa e os Duran Duran que era uma das bandas da minha juventude o rapaz já estava há 56 anos está a ficar assim um bocadinho para o Noé pois acabadinho o Noé não é aqui chamado não é? ah pois essa foi muito inteligente António e agora se calhar poderíamos também dar os parabéns a gente que está ligada ao Facebook da Espósito de Serviços TV porque haverá gente também hoje a fazer anos não é? e por cá estão de parabéns ao Nil da Barbosa o Alain Morencio Filipe Moreira e a Olga Baganha para todos eles um excelente dia de aniversário que se repita por muitos e longos anos são os votos de toda a equipa da Nova Manhã muito bem agora vamos também ficar com aqueles que vão é o Norte Litoral tem ideia a fazer anos então para o dia 27 de Outubro a fazer anos temos o Armando Campos a Tânia Ferreira a Joana Serra a Mena Feiteira o Miguel Almeida a Raquel Gomes a Daniela Santos temos também o André Maravilhas temos a Teresa Basílio e por fim temos o André Pina para todos muitos parabéns e que este dia se repita por muitos e longos anos ora está a votos então de muitas felicidades para todos aqueles que hoje estão a comemorar o seu aniversário muitos, muitos parabéns neste dia 27 de Outubro uma coisa sim estes dias de calor mas os shoppings e enfim centros comerciais já andam todos enfeitados com árvores de Natal é isso que é engraçado é nós irmos aos centros comerciais o calor do cheirinho a Natal que não é normal é normalmente ao frio mas já andam aí o cheirinho a Natal pois e andam o pessoal todo aí de sandalinha e de sinolinho e de calçõezinhos e de blusinhas e a gente olha para as montras e vê os cascóis e as árvores de Natal e a neve e não tem nada a ver António é curioso este contraste não é? é sem dúvida nenhuma para quem não está habituado como nós não estamos habituados a que o Natal seja de praia mas seria uma uma experiência agradável pelo menos nem que fosse por uma vez por uma vez mas o que acontece mas olha seria inédito seria recordado para tudo sempre seria de Natal mesmo não é? ou na véspera de Natal tivesse este calor seria uma coisa para recordar não isso dos 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 hipermercados e dos centros comerciais já estarem enfeitados com o ambiente de Natal penso que ainda é um bocado cedo apesar um bocado cedo nós estamos já nem a dois meses estamos do Natal o que quer dizer que a data aproxima-se rapidamente e por isso mesmo tem que se aproveitar tudo porque também já há pouco há para seduzir os clientes então tem que se seduzir os clientes com o ambiente natalíssimo que é um ambiente para muitos é uma data marcante para outros nem tanto mas pelo menos há uma coisa que principalmente para as crianças as crianças e temos que dar também destaque à reunião de família ou pelo menos esse espírito deve existir que deveria acontecer mais vezes do ano não é? sem dúvida nenhuma aliás há uma frase que é uma frase que é bem conhecida o Natal é quando o homem quiser é quando o homem quiser ou o Natal é todos os dias mas a vida não nos dá muito isso oportunidade tentamos fazer o dia a dia conforme é possível não? é um bocado por aí mas estas mudanças climatéricas também que são muito agradadas mas tem um outro lado é que a gente está a se esquecer que uma semana antes de termos este calor tivemos chuva tivemos inundações tivemos prejuízos tivemos isso tudo isto só vai mostrar que as alterações climatéricas são cada vez mais fortes e cada vez mais ou cada vez menos agora é consoante a leitura de cada um nós sabemos quando é que são as estações e cada vez mais ou cada vez menos existem diferenças entre as diversas estações do ano isto aqui parece que anda tudo mais para a frente um bocadinho e qualquer dia temos efetivamente este tempo a chegar a dezembro e se tivermos em conta que estamos apenas a dois meses do Natal realmente ninguém se lembraria de pensar que o tempo estaria estaria assim não é porque mas nós também estamos quase em outubro de rápido fazemos um mês sim repara nós estamos a 20 neste momento 27 de outubro daqui a um mês é 27 de novembro daqui a dois meses já passamos o Natal portanto já estamos a menos de dois meses do Natal e o tempo continua de praia e as pessoas estão na praia não é normal essa que é essa não é normal por isso que depois como tu fizeste referência quando vem a parte de chuva vem com aquele espírito tropical porque nós podemos esquecer este ambiente quente esta temperatura quente ao subir a atmosfera portanto ao subir a atmosfera vai criar problemas em termos de aquilo que podemos assistimos as tempestades que acontecem os extremos nós agora não temos nada moderado é tudo extremo ou é muito calor ou é muito frio ou é muita chuva ou é muito sol mas mesmo quando esteve muita chuva o tempo não esteve frio pois é isso que o António está a dizer a tal tempestade tropical que acaba por ser das mais perigosas porque repara na China nas Filipinas quando existem os furacões nos Estados Unidos não está frio está a temperatura agradável a temperatura às vezes 30 e 30 e tal grão exatamente e não podemos esquecer que por exemplo na Inglaterra e na semana passada tivemos os restícios de um furacão precisamente a chegar à Inglaterra e por falar em Inglaterra ora aí está então as imagens em direto que nos chegam nesta altura precisamente em Inglaterra estamos a ver ali o Tower Bridge a ponte de Londres e está em obras estamos ali a ver a ponte em obras nesta altura precisamente ali a meio está ali digamos que o estaleiro montado ali por baixo daquela ponte mas o rio tamiza e muito sol algumas nuvens mas também muito sol hoje em Londres a temperatura também anda como aqui à volta dos 19-20 graus portanto temperatura bem agradável mas não há dúvida que o tempo esse anda muito esquisito e quando temos furacões a chegar à Inglaterra bom qualquer dia eles também vão chegando aqui agora vamos a ficar também com as notícias que vão chegar do desporto e que vão chegar precisamente com o nosso habitual comentador das manhãs de segunda-feira que já cá está connosco em estúdio é precisamente o João Couto a quem também nós naturalmente saudamos nesta manhã olá viva João então muito bom dia bom dia cá estamos de facto para enfim uma análise não tão promenorizada como gostaríamos da prestação do Varzinha ontem em Santo Disso mas deixa-me já com o adiantamento de que fomos bem recebidos mas não fomos tão bem tratados no Abel Alves de Figueiredo onde nos impediram de que fizéssemos a transmissão em direto para a Norte Eleitoral ou também para a Vaz e TV mas não há coisa pior para o ser humano do que dizer que sim dizer que não e depois nem sim nem não e nem nem é assim esta forma dos dirigentes de alguns clubes gerirem que não se sabe lá muito bem eu gosto muito de ver um dirigente de um clube dito popular onde se pratica de facto o desporto por amor à camisola o desporto popular gosto muito quando ele enfim tem princípios tem metodologia consegue reunir uma boa equipa e as coisas funcionam agora tratando-se de um clube já devia ter pela idade que tem já devia ter dirigentes capazes de poder fazer as coisas como deve ser ter um tratamento para com a comunicação social de uma forma nós não queremos ser recebidos e tratados como príncipes quem somos nós mas gostaríamos de facto de que esses dirigentes tivessem outro tipo de comportamento nós apenas e só como dissemos no local vimos aqui para trabalhar vimos aqui para informar e não vimos aqui para qualquer um outro motivo só que não sei porquê olham para nós como se fôssemos pessoas estranhas pessoas que não pertencem a este mundo ou a este país esquecendo-se de que o futebol é apenas e só um desporto o futebol é um jogo não é não é não é uma guerra há gente que faz do futebol facto uma guerra não é uma guerra o futebol é um desporto é muito bonito quando bem praticado e é bom que haja bom relacionamento entre as pessoas os atletas os dirigentes a comunicação etc não foi isso que vimos ontem em Santo Tirso aliás é muito complicado para uma divisão onde o Varzim está inserido é muito complicado lidar com um clube como o Varzim visto em alguns casos e nomeadamente nesta época quando se assumiu como candidato visto como um clube grande é o chamado Benfica digamos assim desta série e portanto como tal há que criar enfim criar por vezes anticorpos fazer com que as pessoas não se sintam muito bem e eu pergunto a essa gente que é de Santo Tirso como também de Famalicão onde tenho família e de outras partes quando nós chegamos e não somos tratados como deve ser e eu pergunto-lhes se eles quando vêm à polva ou em trabalho ou em lazer ou em negócios se são tratados da mesma maneira eu só pergunto isto e nós palveiros costumamos dizer muitas vezes na brincadeira olha nós que temos o mar tão perto mas enfim está-nos no sangue saber receber bem saber tratar as pessoas bem não sei este tipo de comportamento que os dirigentes têm ao não nos permitirem as filmagens do jogo até parece que retiramos pessoas ao futebol não se retira nada hoje em dia não se retira nada deixa-me só entretanto dizer-te João que a Norte Litoral TV no início da semana pediu as credenciais e por três vezes em três e-mails que nós mandamos para o Clube de Santo Tirso nunca nos responderam foi preciso telefonar na manhã de sábado para depois à tarde ter por favor uma resposta depois tivemos o acesso através da Varzim TV na credencial de entrada sinal que estava dada a credencial senão a credencial não estaria na entrada do estádio e depois de termos montado todo o material disseram-me que não podiam que não podíamos fazer o nosso trabalho e que só davam direito a um órgão de comunicação social da Póvoa de fazer o seu trabalho não compreendemos eu acho que todos nós temos direito a fazer esse trabalho e muito menos compreendemos quando esse tal órgão de comunicação social da Póvoa se faz se põe a fazer telefonemas para todo o lado ao reparar que estamos a montar o nosso material como se estivéssemos a entrar em guerra com alguém como tu há pouco disseste tudo o que nós queremos fazer é o nosso trabalho se há pessoas que o entendem muito bem se não há paciência e um dia onde lá chegar e onde perceber que o futebol é muito mais que uma guerra é realmente uma festa e é isso que nós queremos a fazer do futebol uma festa aos senhores do Tircense esperemos que aprendam a lição muito rapidamente e que percebam que estamos apenas e só a levar o nome de Santo Tirso a todo o mundo a levar as imagens e queríamos fazê-lo do futebol a todos aqueles que sendo de Santo Tirso estão emigrados um pouco por todo o mundo e não tiveram acesso a essas imagens e apesar de ter sido dado um exclusivo creio eu uma televisão de Santo Tirso não houve transmissão direta não houve relatadores não houve comentários houve apenas um retirar de imagens um captar de imagens que não tem qualquer não tem nada a ver com o trabalho que nós quisemos fazer com o clube de Santo Tirso e temos feito um pouco por todo o campeonato nacional de séniores e ainda bem que há clubes que nos sabem receber e que percebem o nosso trabalho de maneira que vamos colocar um ponto final neste assunto esperando que da próxima vez as coisas então se resolvam e tal como disseste vou só sublinhar esse ponto esses senhores sempre que vêm à população naturalmente muito bem recebidos mas João vamos ao jogo em si relativamente ao jogo o Varzim empata de facto a zero empata digamos que por culpa própria falha uma grande penalidade por Nelsinho ainda aos 25 minutos o mesmo Nelsinho tem uma outra boa oportunidade para se redimir desse falhanço quando enviou a bola ao lado da baliza do Tircense numa segunda parte onde o Varzim parecia estar a querer discutir o resultado beneficia não diria muito tempo mas de algum tempo do facto do adversário ficar reduzido a 10 elementos mas mesmo assim o efeito foi de facto contrário por vezes acontece no futebol estar a jogar contra 10 há pessoas que entendem que é melhor por vezes não é bem assim o que se nota é que dentro do campo aí é que está o desempenho dos jogadores e portanto nesse aspecto o Varzim deu-se muito mal a jogar contra 10 não criou digamos que grandes ocasiões de golo Varzim acaba por empatar e acaba por empatar por culpa própria podia ter feito muito mais e melhor tinha equipa para isso tinha de facto obrigações para isso Varzim que em Santo Diz teve uma falange de apoio como há muitos anos de facto não víamos portanto não foi pelo facto de haver ou não haver transmissão de que foi mais gente ou menos gente ao futebol antes pelo contrário o efeito foi de que foi muita gente ao futebol numa tarde de verão de calor parece que ainda estamos a gozar o verão apesar de já estarmos em outono e portanto Varzim que desce um lugar em termos de tabela classificativa está no terceiro com 14 pontos mas não está muito longe do primeiro isto porquê? porque recebe precisamente na próxima jornada no próximo domingo o Famalicão e portanto pode muito bem alcançá-lo em caso de vitória pode alcançar a formação famalicense que ainda não perdeu neste campeonato portanto os dois lugares que dão acesso à fase da subida nesta altura estamos com três o máximo quatro equipas dado que o Felgueiras em quarto lugar tem dez pontos Famalicão e Vizela ganharam os respectivos jogos isso tínhamos dito ontem durante a tarde enfim o Vizela foi ganhar a Vila Real o Famalicão também viu-se e desejou-se não foi fácil ganhar ao Santo Euládia esteve a ganhar 2-0 e depois permitiu o golo da formação do Conselho de Vizela neste caso o Santo Euládia portanto tudo muito apertadinho ainda não está nada perdido não está nada ganho mas o que é facto é que o Varzim podia ter saído de Santo Tirso com mais qualquer coisa e esse mais qualquer coisa seria de facto a marcação da grande penalidade e depois o saber gerir o ter cabeça o ter o melhor desempenho para poder levar de vencido uma equipa que até nem era grande coisa eu tenho licença por aquilo que vimos enfim não é grande equipa mas em casa perante um grande como nas circunstâncias o Varzim fez fez de frente falhou também como disse uma grande penalidade a bola bateu na barra e estrondou de uma forma estrondosa tem pressão que a esta hora a barra ainda está a abanar e depois falhou mesmo no último minuto um lance que podia ter sido fatal para o Varzim quando o ponta de lança do Vicente se isolou e que permitiu que o Abel o defesa central do Varzim o puxasse mesmo em cima da meia lua portanto daí nasceu um livro perigoso mas que também não resultou em nada o Abel foi expulso é uma das baixas para o jogo do próximo domingo mas nesse aspecto o Vitor Paneira face à sua rotatividade já tem com certeza para o lugar o jogador indicado costuma ser o Moura o outro defesa central que já atuou digamos que em alguns jogos neste campeonato muito bem João acaba-se por se aceitar então este nulo por aquilo que fez o Varzim na primeira parte por aquilo que fez o Tircense na segunda parte e até na análise que o próprio Vitor Paneira no final connosco fez para a comunicação social precisamente para a Norte Litoral TV para a Varzim TV para a comunicação social que esteve presente e que se interessa por estas coisas a análise que fez precisamente do jogo acabou por ser um resultado que foi justo sim foi muito realista Vitor Paneira tivemos que esperar por ele alguns segundos para poder baixar um pouco o seu estado anímico porque quem vive o futebol é assim mesmo não somos todos iguais reparas há treinadores uns mais eflusivos outros mais passivos e eu diria que o meio termo está bem neste aspecto o meio termo está bem e portanto o Vitor Paneira fez a melhor análise relativamente ao desempenho dos seus jogadores não foram competentes durante um determinado período do jogo e essa competência refletiu-se de facto no resultado ninguém estava à espera muito menos aquela centena de adeptos que se deslocaram daqui até Santo Tice também é relativamente perto para apoiar a equipa não foi com certeza por falta de apoio e pensamos que não será por falta de apoio que esta equipa irá perder mais pontos nós enfim vaticinamos frente ao Famalicão um resultado positivo do Varzim porque de outra forma e quem é candidato assumido de outra forma não pode ter outro pensamento será um jogo grande será um jogo em que enfim muita coisa poderá estar em jogo porque como sabes o Varzim depois já ter jogado com o Vizela onde impactou em casa agora tem a possibilidade do Famalicão facto inverso na segunda volta tem que ir a casa destes dois pretendentes também e portanto se não ganhar agora na primeira volta será muito complicado depois na segunda onde como tu sabes o acesso à fase da subida é a principal meta nesta hora muito bem e nós estamos não sei entretanto António se queres abordar alguma coisa relativamente ao futebol também aqui só dizer que em relação aos clubes do Conselho destacar o Marinhas que venceu em sua casa uma vitória que não foi fácil como se vê pelo resultado de uma por zero dar aqui os parabéns ao Carioca que foi marcador do golo por isso bem merece este elemento do futebol com o Marinhas por todo o empenho que coloca estando ele já e tendo consciência disso numa fase final como jogador apesar que ele continua a treinar as equipas jovens também de futebol com o Marinhas tivemos o derby conselho o Esposento empatou a uma bola com o Vilachá Vilachá que esteve a vencer e o Esposento foi já nos minutos de compensação conseguiu o empate portanto o Esposento após um início de campeonato forte a vir agora aos poucos perder esse fulgor que demonstrou no início esperemos que volte rapidamente às vitórias para assim também criar ânimo nos seus sócios e simpatizantes o Forjãs esse está a fazer um campeonato vitorioso continua nos primeiros lugares foi vencer o Águias de Alberlos por duas bolas a zero queremos dar também destaque para o campeonato veterano do Alto Minho onde a única equipa presente do Conselho de Pazende é o Andes Futebol Clube e que perdeu na Correlhá por três bolas a duas na primeira eliminatória da taça deste campeonato veterano e aquilo que podemos dar de destaque em Esposende no que diz respeito ao futebol futebol sénior portanto nada a dizer só gostaríamos era realmente de ter o Esposende pelo menos o Esposende ou Marinhas que são os habituês em escalões superiores de estarem a jogar inclusive pelo menos com o Varzim que aí eram casas cheias de certeza aquilo que iríamos assistir e pelo menos acho eu que não iriam haver esses problemas de transmissão eu também acho que não bom vamos a lembrar é que o Rio Ave joga João esta noite a sua partida depois de ter jogado na quinta-feira para a Liga Europa o Rio Ave está de regresso hoje à primeira liga aqui em Portugal num jogo logo à noite é o jogo que fecha esta ronda da primeira liga portanto a oitava jornada e portanto o Rio Ave que em caso de vitória passa para o lote dos quintos classificados onde já lá estão o Braga o Passos Ferreira e o Dolentes se empatar olha fica na mesma fica com os mesmos pontos do Marítimo se perder e tem aspas aspas portanto é um jogo que pensamos que o Rio Ave tem tudo para ser feliz tem tudo para bater este 17º classificado Penafiel que tem apenas 4 pontos olha muito bem e agora vamos também ficar com as despedidas estamos a chegar ao final do nosso programa afinal de contas cerca de 6 minutos para chegarmos às 11 da noite e agora Diana as todas as despedidas então queria dizer a todos uma ótima segunda-feira um ótimo início de semana e espero que as pessoas possam aproveitar esta semana que vem aí de calor verdade um calor menos menos forte do que na última semana mas ainda calorzinho até aos 24 25 graus vai estando agradável é vai estando agradável João as tuas despedidas também é uma boa semana para todos e continuação de boas temperaturas e nomeadamente o sol que parece que veio para ficar António para além das boas temperaturas todos os nossos colegas já fizeram referência desejar a todos uma boa semana uma semana com tudo de bom e já sabe conte connosco amanhã às 10 cá estaremos para lhe fazer companhia e para aquecer ainda mais esta semana que será de tempo quente um abraço e até amanhã ora aí está um grande abraço fique desse lado tenha uma ótima segunda-feira um ótimo arranque de semana nós cá estaremos então amanhã às 10 horas para mais uma nova manhã ou então com a hora varazinha mais logo em direto a partir das 7 cá estaremos também grande abraço tudo bom para si e então tenha uma ótima segunda-feira até amanhã até amanhã até amanhã até amanhã e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.